Música Na novela de momento seguiu a cor Camina, volta pra mim Eu na base, eu na base Sabor de meu pudeu, perfundo João, acabou você Mas Camina, volta pra mim Ué, ué, ué Nessa constelação de moral Quero ser de uma puta de mansão E tem pro céu Mas Camina, volta pra mim Eu já não posso, mas Camina, volta pra mim